Nós, grande é o Senhor, que grande é o mundo, vem ao teu reino, sozinhos, grande é Sua misericórdia, grande é o teu amor por mim, leva-me novamente a salva do trono, grande é Sua misericórdia, grande é o teu amor por mim, leva-me novamente a salva do trono A ti eu cantarei, a ti eu dançarei, deixarei meu ser, meu amado A ti eu cantarei, a ti eu dançarei, deixarei meu ser, meu amado A ti eu cantarei, a ti eu dançarei, deixarei meu ser, meu amado Não adianta? A marca do problema é Não vou destruir mim, não vou voltar a meia terra, te amo contra mim Querem frustrar meus sonhos, querem frustrar meus sonhos Sobrei, me fazia desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu, é fiel pra conflir, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, diante dos teus olhos, eu tenho a marca a promessa. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu, é fiel pra conflir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará, e quem vai apagar, diante dos teus olhos, eu tenho a marca da promessa, 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 eu tenho a marca da a